O BOP em ação, uma arma fora de circulação, inclusive de uso restrito, e duas pessoas presas. O que chama a atenção é que nenhum dos dois tem passagens pela polícia, mas estavam com droga e essa arma de fogo. Eu vou conversar com o Tenente Walker, que vai falar sobre essa ocorrência. O Batalhão de Operações Especiais recebeu uma denúncia anônima de que no Jardim Olímpico estaria havendo tráfico de drogas. O indivíduo, ao visualizar a viatura, tentou se evadir. Ao ser feita a abordagem, foi constatado com ele uma porção de maconha. Ele disse que estava levando uma droga para o Bruno, numa residência ali ao lado. Tinha na sua residência uma arma de fogo, porque essa arma estava com a numeração suprimida, raspada. E tem um outro agravante, essa arma é de onde? É uma arma da Polícia Civil do Estado do Maranhão, provavelmente deve ter sido produto de roubo ou furto naquela instituição. No princípio, eles têm o contato de alguém que está preso no sistema prisional, provavelmente alguém que seja dono dessa arma. Eles estão ali na frente agora, aqui em frente à primeira delegacia de polícia em Aparecida de Goiânia, o Arthur e o Bruno. E agora a gente vai tentar entender por que eles entraram nessa. Pelo que eu fiquei sabendo, vocês nunca foram presos, vocês nunca tiveram a delegacia. Isso é verdade? Verdade. E o que aconteceu essa noite? Nada a relatar. Você conhece ele de onde? Não tem nada a falar, não. Bem, direito de se calar eles têm, mas vão ter que dar explicações, porque a partir daqui, passa para a Polícia Civil e uma investigação começa para saber. Como é que essa arma veio parar aqui na mão deles? Quando essa arma foi roubada ou furtada lá no Estado do Maranhão? E por que eles estavam com esse entorpecente?